Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Desejo antigo do esporte, o atacante Romarinha, 29 anos, do Fortaleza, deve mesmo ser mais um atacante que chegará para reforçar o setor de ataque rubro-negro em 2024. Segundo informações do jornalista, Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, a última pendência que separava o jogador da ilha, foi resolvida nas últimas horas entre o staff do jogador, e as direções dos clubes. Essa pendência se dava a respeito da forma da negociação, se por empréstimo, ou em definitivo. Segundo Antônio Gabriel, o atacante chegará à ilha do Retiro com contrato até o final de 2025, com possibilidade de extensão até o final de 2026. A liberação do jogador, que tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2024, se dará mediante pagamento de uma compensação financeira do Leão Rubro Negro, ao cearense. Vale lembrar que, em 2023, o Rubro Negro fez uma sondagem pelo jogador. Porém, os contatos não avançaram e o atleta ficou no Fortaleza. O atacante chegou ao Psy em 2018, e soma 252 jogos com a camisa leonina, anotando 21 gols, e 18 assistências. Neste período, foi peça importante nas conquistas da Série B, 5 títulos cearenses, e 2 Copas do Nordeste. Perdeu espaço no elenco de Voivoda em 2023, jogando apenas 33 partidas ao longo da temporada e somando 2 gols, e 2 assistências. A última partida de Romarinho com a camisa do Fortaleza foi diante do Grêmio, no dia 30 de setembro, no empate em 1x1 entre as equipes na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2023. E aí galera Rubro Negra, você acredita que o atacante Romarinho pode voltar a seus melhores momentos com a camisa do esporte? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!